Música Flavinha Rodrigues na Estado está aqui hoje andando por essas estradas no interior do Rio Grande do Sul para encontrar um lugar mega legal para gravar inscreva-se no canal, ative as notificações porque todo dia tem um vídeo novo Música Música Aqui é Flavinha Rodrigues, eu encontrei essa casa aqui já passei algumas vezes por aqui vi que ela está abandonada há bastante tempo e hoje eu consegui parar para gravar a casa é show, o lugar que ela está é maravilhoso então vamos entrar ali e ver o que a gente descobre Flavinha na Estrada e mais essa gravação Música ao lado tem uma taquareira muito legal eu adoro taquareira como eu disse tem muita coisa que lembra minha infância e taquareira é uma delas e aqui está a casa vamos ver se a gente consegue gravar ela está aberta só que era cozinha o piso está todo caindo o forro também dá para ver que ela está abandonada há muito tempo ó aqui tudo quebrando vamos ver se a gente consegue andar dentro da casa mas olha a vista da janela que lugar top tinha um banheiro doce mesmo quarta e cheio de morcego pelo jeito atrás da porta tem um espelho e um espelho e um espelho mais um quarto casa muito show muito show olha o que temos aqui olha o que temos aqui olha o maior gosto que ganhou uma daquelas vasilhas para menino bem antiga bem antiga mesmo e aqui tinha um quarto ficou a cama então é isso lá vinha Rodrigues na estrada e mais essa casa mais uma descoberta aí na beira da estrada a casa tem três dormitórios uma casa bem grande um banheiro enorme aqui ficava a sala e ali a cozinha em cima o sótão e ela está desabando uma pena porque o lugar é show e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto